Olá pessoal, meu nome é James Poker e hoje nós estamos aqui no meio da Noruega descobrir se é mito ou verdade a história de que se você cavar direto pro chão, você morre. Então, vamos nessa, nesse novo episódio de mitos ou verdade! Então, vamos lá, deixa eu descer cautelosamente da árvore e vamos ver se é mito ou verdade essa história. Bem, lembrando que eu tô preparado, eu tô com armadura e tudo, então eu tô com proteção e caso alguma coisa dê errado eu sugiro que vocês não façam isso em casa e caso façam, bem, vocês estão avisados não é pra fazer em casa porque é provável de algo de errado acontecer e calma aí que tá ficando de noite e a noite é meio ruim pra filmar essas coisas então, a gente vai dormir e amanhã eu volto a gravar com vocês bem, nós vamos continuar aqui, eu acabei dando um corte porque eu tava procurando melhor um lugar mas vamos continuar aqui com a nossa jornada em busca do ponto perfeito para cavar porque não pode ser qualquer ponto, tem que ser um ponto perfeito porque se for pra cavar, vamos ter que cavar pra achar alguma coisa, né porque senão não vale a pena a escavação se não for pra achar nada vamos lá, tô sentindo o cheiro de coisa boa por aqui será que o ponto perfeito vai tá... calma aí, tem um bloco diferente aqui ah não, não creio é diamante é diamante eu tô rico eu tô rico eu tô rico, cara quer saber, pode cancelar o programa eu não vou mais filmar nada eu posso ir pra minha casa e me aposentar à vontade porque eu tô rico eu não acredito, cara ah, ah, que que é isso? que que é isso? que que é isso? sai pra lá, sai pra lá não, não 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 não, 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 saia daqui não, não, não não, não, não 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 Legenda Adriana Zanotto